TV Câmara Campinas Boa tarde, boa tarde a todos os presentes, sejam muito bem-vindos. Hoje é a última palestra do ano do ciclo Ampliando Horizontes, que há anos está presente na programação desta escola de governo. Portanto, é dia de encerramento, e isso nos remete a reflexões. Afinal, completado um ciclo ou um ano, logo temos a tarefa de iniciar novas etapas para a formação de um novo ciclo. E para fazer o novo, é preciso idealizar, concretizar, definir metas e objetivos, construindo um novo pensar sobre coisas já existentes e atividades a serem realizadas. E assim caminhamos na escola de governo, com perseverança e força, acreditando que sempre se pode melhorar, aprimorar, crescer. A cada novo ciclo, uma nova oportunidade de fazer a diferença. E encerramos hoje com chave de ouro, tendo o privilégio de receber novamente, a pedidos, o consultor Luiz Felipe Pondê, e reunindo os nossos colegas servidores. Vamos, neste momento, compor nossa mesa. Convidamos o senhor Ayrton Aparecido Salvador, diretor do Departamento de Recursos Humanos, representando o senhor Marionaldo Fernandes Maciel, secretário municipal de Recursos Humanos. A senhora Marisa Córdoba Amarantes, coordenadora da IGDS, Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor. O senhor Roberto Delfino Júnior, diretor da ELECAMP, Escola do Legislativo de Campinas, parceira da EGDS, representando o senhor Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas. Convidamos o senhor Luiz Felipe de Serqueira e Silva Pondê, nosso palestrante do dia. Aplausos. Aplausos. Obrigada. Obrigada. E a Marisa, que é a diretora da Escola de Governo. Essa parceria, Elecamp e GDS, é muito importante para o povo de Campinas e para os nossos funcionários também, para todos esses que vêm prestigiar os nossos eventos. Fico honrado, mais uma vez, em receber o Pondê aqui em nossa Câmara. Essa parceria nos traz uma alegria muito grande, ter uma figura como esse homem, esse homem que tem tanta riqueza para nos passar. Queria agradecer também a toda a equipe da EGDS, da Elecamp, os diretores da Câmara Municipal, e dizer que estou muito feliz com todos vocês aqui. Talvez é o último encontro nosso. Queria já desejar um Feliz Natal para todo mundo e um Feliz Ano Novo. Que Deus os abençoe. E agora... E agora a senhora Marisa Córdoba Amarantes, coordenadora da EGDS, Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor, para as suas palavras. Boa tarde. Eu sempre falo que esse projeto Ampliando Horizontes é o maior projeto da Escola de Governo, no sentido de oferecer um grande privilégio para nós, que é uma realização, uma satisfação grande para nós, da Escola de Governo, para a Secretaria de Recursos Humanos, por várias razões. Primeiro, porque são muitas as parcerias para que ele aconteça. A parceria com a própria Elecamp, na pessoa do Roberto, diretor da Escola e da Câmara Municipal, que, se não cedessem o espaço, nós não teríamos como acolher todos vocês. A parceria com o próprio Pondé, que se dispõe a vir aqui para tratar um assunto tão desafiante. E a parceria, o aceite de todos vocês estarem presentes aqui, nesse espaço, que a outra característica é justamente a reunião de tantos servidores, de tantas secretarias. Nós temos aqui hoje 19 secretarias representadas, são servidores de 19 secretarias, mais seis autarquias, além dos servidores da Câmara Municipal. Então, é um motivo de grande satisfação para nós, da Escola de Governo, reencontrar vocês, muitos que não têm como participar dos nossos cursos, mas que, nesse dia, com um palestrante de renome, que vem trazer um tema de tanto anseio, de tanta busca de respostas, que todos nós guardamos aí na nossa rotina e no nosso momento social e econômico, poder estar juntos nesse momento, dentro desse projeto. E a gente espera trazer muito mais aí para o ano que vem. Muito obrigada pelo interesse de todos e por todos os parceiros que permitem essa realização. Obrigada. E agora, o senhor Ayrton Aparecido Salvador, diretor do Departamento de Recursos Humanos, para as suas palavras. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos. É uma satisfação ver tanta gente aqui hoje. Poucas vezes a gente consegue reunir tantos servidores numa mesma oportunidade. E hoje, acho que estão representadas aqui, acho que todas as secretarias. Pelo que a gente viu aqui, acho que não falta nenhuma. Tem representante de todas as secretarias. Eu quero cumprimentar aqui o nosso palestrante. É um prazer tê-lo aqui. E já vou ousar aqui, convidá-lo novamente para o ano que vem estar aqui. Tem muita gente que queria estar aqui no lugar de vocês hoje, não pode estar vindo, mas a gente vai certamente propiciar uma nova oportunidade. E ele aceitando vir aqui, essas pessoas também terão oportunidade de vê-lo, de ouvi-lo. Quero agradecer ao Roberto pela parceria, por sempre estar cedendo aqui o local para a gente abrigar tantas pessoas. A gente não teria outro local para conseguir pôr tanta gente junto de uma vez só. E por outras coisas que a gente tem feito juntos aí. Sozinho a gente não faz nada. Então, é muito importante a sua ajuda, Roberto. E a gente quer continuar com isso no próximo ano. E agradecer à IGDS, todo o pessoal que lá está, que trabalha duro para que esses eventos aconteçam. Eu sempre digo isso, mas vou repetir uma vez. Vocês chegam aqui, está tudo prontinho, tudo certinho, mas se trabalha muito para que a gente chegue nessa oportunidade. Então, obrigado, Marisa, e obrigado aos demais funcionários que lá estão. E também gostaria de elogiar a disposição de vocês terem tirado um tempinho lá dos seus trabalhos para estarem aqui. O conhecimento, ele sempre foi importante na vida das pessoas. E no mundo que a gente está vivendo hoje, muito mais. Muita coisa que a gente aprende hoje, daqui um ano, dois anos, já não serve para mais nada. Então, até para nossas vidas, para o nosso desempenho profissional, é sempre importante estar renovando isso. E é isso que a gente espera, e é isso que a gente tem proporcionado para vocês, e o ano que vem terá muito mais. Espero vê-los em outra oportunidade aqui, se Deus quiser. Então, boa palestra, e vamos em frente. Após as palavras dos membros da mesa de honra, vou apresentar, através de um breve currículo, o nosso convidado, Luiz Felipe Pondê. Colunista do jornal Folha de São Paulo, doutor em filosofia pela USP e pela Universidade de Paris 8, coordenador do curso e vice-diretor da Faculdade de Comunicação e Marketing da FAAP e professor da pós-graduação em Ciências da Religião da PUC São Paulo. Possui pós-doutorado pelas universidades de Tel Aviv, Israel e Gyssen, Alemanha. Foi professor convidado da Universidade de Marburg, Alemanha, da Universidade de Sevilha, na Espanha, e da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Neste momento, então, nós vamos desfazer a nossa mesa para dar espaço ao nosso palestrante. O espaço é seu, Pondê. Obrigado. Boa tarde. Estava acostumado a vir aqui de manhã, né? Essa vez mudou. Desligado. Alô. Então, foi. Eu estava dizendo que estou acostumado a vir aqui de manhã, esse ano mudou. E também em setembro. Esse ano foi em novembro, que é o mês mais complicado de agenda. Eu quero agradecer o convite, mais uma vez, de vocês para voltar aqui, principalmente das meninas que carregam o piano para me trazer aqui. E é sempre... É a terceira vez que eu venho, já vai ficando com cara de quase um curso, né? A gente pode montar um curso com aulas anuais. Eu vou... O tema que eu quero conversar com vocês esse ano é sobre medos contemporâneos, né? Que é uma questão bastante premente, como falava aqui há pouco a mesa, e ele tem vários níveis. Eu vou desenvolver, então, essa questão, mais ou menos cerca de uma hora, pouquinho, e daí algumas perguntas ao final. Porque é, de fato, uma questão de bastante ansiedade. Olha, medo a gente sempre teve. A espécie sapiens, ela evoluiu no ambiente de medo, no ambiente de violência, no ambiente de risco. Nós somos uma espécie acostumada a saber que o mundo é um lugar perigoso. Nós evoluímos moralmente com uma tendência de preocupação com o bando, por isso que, ainda que a gente saiba que agora, nesse momento, tem crianças morrendo de fome na África, a gente não vai deixar de jantar hoje à noite. Porque nós somos uma espécie que evoluímos num ambiente seletivo do ponto de vista moral. Apesar de que, às vezes, a gente tenta negar isso, tenta ampliar isso, a verdade é que nossa moral, é como se fala em psicologia evolucionista, é uma moral de bando. seja esse bando sanguíneo ou seja esse bando simbólico. Eu digo isso pelo seguinte, porque, quando a gente fala de medos e medos contemporâneos, alguns desses medos, eles vão ao encontro de um sentimento muito, mas aí é contemporâneo de, sei lá, duas semanas atrás, quase. O sentimento de que o mundo, tal como a gente conhece, num grande cenário geopolítico, está se mexendo. Ele está se mexendo. Ele está se mexendo no sentido que dá medo para muitas pessoas. Eu me refiro, basicamente, a gente pode usar como símbolo disso, a eleição do Trump. Todo mundo entende do que eu estou falando. Como um grande símbolo desse um tanto estremecimento do cenário do mundo contemporâneo. Então, eu vou dividir minha fala, basicamente, em dois universos. Primeiro, o que a gente poderia chamar de medos contemporâneos cotidianos, que tem a ver com o mundo cotidiano, e um outro que seria medos contemporâneos a ver com o cenário mais geopolítico, ou seja, uma coisa mais ampla. E em que medida isso deixa as pessoas com a sensação de que há um certo ar de terremoto no ar. Começando pelo fim, por que a eleição do Donald Trump gerou e continua gerando tanta insegurança ou um sentimento, às vezes, em quem nem acompanha, de fato, a geopolítica, nem está acompanhando isso, porque não é conteúdo do seu trabalho profissional cotidiano. Por que a eleição do Donald Trump leva a um medo geopolítico generalizado? E aqui, eu não vou fazer uma análise ideológica, não estou preocupado com a análise ideológica aqui, do ponto de vista, quando a gente fala de ideologia, é do ponto de vista do que eu acho que o mundo devia ser. Não vou fazer uma análise desse tipo. Vou fazer mais uma análise descritiva. É interessante, porque, obrigado, eu, semana passada, estava trabalhando fora, e estava em Lisboa, e tinha acabado, o Trump tinha acabado de ser eleito, e ele deu aquela entrevista lá no 60 Minutes, e então, estavam lá os programas na televisão portuguesa, de debates, como a gente tem aqui jornais de debates e tal, e um deles elencou as eleições brasileiras municipais ao lado da eleição do Trump. e ao lado da escolha do Reino Unido para sair da comunidade europeia. E isso é uma coisa que pode dizer, mas o que isso tem a ver e tal? Isso tem a ver no seguinte sentido, aqui no Brasil, as eleições municipais agora, e o que a gente está vivendo agora aqui no Brasil, ele é importante, causa medo em algumas pessoas, porque talvez seja o primeiro momento que a gente está saindo de um ciclo pós-ditadura, ciclo esse que era pautado por uma percepção de que a única solução política decente ou possível está na mão da esquerda, porque a esquerda foi a grande herdeira da ditadura no Brasil, herdeira moral, eu quero dizer, moral, como sendo aquela que encarnava então o bem social e o bem moral e o bem político. E o que aconteceu nos últimos, grosso modo, 2013 para cá, o processo do impeachment e depois as eleições municipais no Brasil, o que a gente percebe é que começa a haver, inclusive em setores mais jovens na sociedade, uma coisa de pessoas dizerem não sou de esquerda, sou de direita, o que isso significa eu não vou entrar muito no mérito porque não é nosso assunto na política enquanto tal. Mas isso representa um estremecimento, ontem eu estava numa discussão e uma moça falou comigo assim de forma bastante sentida, sofrida, que ela estava com medo porque ela está perto dos 60 anos agora e ela dizia que o mundo tal como ela conheceu, aquilo que era certo e errado para ela estava começando a ruir porque as expectativas ao redor de um tipo de país que via a solução à esquerda principalmente capitaneada pelo PT como sendo a grande opção moral do país ruiu, todo mundo sabe do que eu estou falando, não preciso entrar em detalhes, ruiu, veio ao chão, e isso leva e levou e continua levando grande parte digamos assim da inteligência brasileira a um sentimento de desorientação, leva professores ao sentimento de desorientação, porque tem um primeiro momento que você xinga, então você xinga quem subiu ao poder, você xinga quem ganhou a eleição, você xinga quem fez maioria, mas chega um momento que você para de xingar e você começa a perceber que na realidade o mundo que você achou que existia não é exatamente daquele jeito. Aí você pode entrar numa e dizer ah não, então o mundo não é confiável, ninguém presta, aí vem aquela ladainha do sofrimento, ninguém presta, ninguém é confiável. Isso no Brasil, estou falando do Brasil, daqui a pouco eu vou para o mundo. e aí isso significa que aí vem uma eleição municipal e essa eleição municipal no Brasil apresenta uma guinada claramente de afastamento daquilo que o mundo ao redor do PT significava. E quando eu estou falando o mundo ao redor do PT, eu não estou entrando em debate político enquanto tal, eu estou me referindo a uma visão de mundo que existia, certo? E essa visão de mundo acabou, ruiu. Aqueles que se pensavam que eram santos não são, independente da sua opção ideológica, estou falando fora da opção ideológica. O resultado é que no momento que acontecem essas eleições municipais no Brasil, a gente sabe que elas são as eleições municipais talvez mais importantes depois do fim da ditadura, porque elas representam, elas representaram um movimento do país de afastamento da visão de mundo que dominava o país desde a ditadura. E isso para a inteligência pública é difícil, porque a inteligência pública era orgânica com a esquerda, é difícil para a maior parte dos professores e alunos e estudantes, porque continuam crescendo na expectativa de que esse universo que representava o PT significa o universo do bem. e por isso que os analistas portugueses colocaram isso encostado na Inglaterra e na eleição do Trump. Por quê? Porque é um momento de ruptura. No caso nosso, do Brasil aqui, é um momento de ruptura em relação à nossa história dos anos 60 para cá, principalmente. Uma ruptura que parece uma ruptura de pessoas que fizeram uma opção menos idealizada, menos sonhada, mais pragmática, mais desencantada, uma opção que alguns leem como o fechamento, recuo, uma opção conservadora, alguns falam o crescimento dos evangélicos, quando as pessoas discutem a eleição municipal do Rio de Janeiro e falam da vitória do Crivella, isso dá medo em muita gente. Quando a gente fala da inteligência pública e universitária, dá medo em muita gente, e não só nesse universo. e o que é que vai acontecer? Como que o Crivella ganhou? O Crivella ganhou porque o outro candidato achava que o Rio de Janeiro era o Centro Acadêmico das Ciências Sociais e ele estava dentro desse centro acadêmico e achou que era isso. E aí, as pessoas têm medo, muita gente tem medo, porque o Crivella significa o crescimento de uma população evangélica, mas não foi os evangélicos que elegeram sozinho o Crivella, ele não era eleito. Mas esse núcleo evangélico na população brasileira representa duas coisas que dão medo em muita gente. Um, conservadorismo moral, em termos de comportamento, endurecimento, um certo endurecimento da visão de como as pessoas devem viver, que muita gente tem medo, certo? Quando eu digo essa muita gente, a gente é principalmente gente que circula pelo mundo da inteligência, que produz conteúdo, que vocês leem, veem na televisão ou ouvem na faculdade. E outra coisa, representa uma tendência ao que a gente chama de liberalismo popular. E os evangélicos, como os protestantes, tendem a acreditar que as pessoas não devem ganhar se elas não trabalharam por isso. Isso é a mentalidade de raiz protestante. Você ganha aquilo que você faz. E, portanto, há uma tendência a um discurso de diminuição do Estado. Duas coisas juntas que dão medo em muita gente. Conservadorismo moral, portanto, discurso centrado na família, discurso de redução de certas questões que têm a ver com comportamento, sexualidade, por exemplo. E, ao lado disso, um discurso do tipo assim, você trabalhou, você merece. Você não trabalhou, não me enche o saco. E isso significa uma certa crítica a, digamos assim, ajuda social, gasto social, certo? Uma valorização, inclusive, da vida dentro da igreja e não da vida dependente do Estado. Então, você pega gente que vem de classe social menos privilegiada, que, às vezes, trabalha como empregada doméstica, essa mulher entra na igreja, ela começa a fazer amizade, ela chora, consegue levar o marido dela e também chora, ele bebia, enchia a cara, batia nela, aí ele para de bater nela, recebe Jesus o coração, o irmão arruma um emprego para ele, ele começa a trabalhar, ele já não gasta o dinheiro dela só, os dois começam a ter dinheiro em casa, um dia volta a transar, coisa que não fazia muito tempo, Jesus ajuda, inclusive, a isso, ao contrário do que se pensa, certo? Volta a transar, e aí os filhos ficam alegres, porque a mãe está cantando em casa, o pai está feliz, aí eles ganham o que fazer no final de semana, a igreja propicia a sociabilidade, ganha a cidadania dentro da igreja, eles tomam decisões, pagam o dismo, mas os ricos pagam terapia, 300, 400 reais a hora para o terapeuta falar, hum, hum, e cresce, 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 você tem um sentimento de unidade, certo? Você tem um sentimento de que você participa de alguma coisa, pessoas que normalmente não sentiam que participavam de coisa nenhuma, ganham cidadania. Então, uma das coisas que o crescimento da igreja evangélica no Brasil está ensinando para o povo inteligente, que nem eu, que trabalha com política, ética, filosofia, história, geografia, sociologia e tal, jornalismo, é o seguinte, o movimento evangélico está mostrando no Brasil que ele consegue produzir sensação de cidadania mais do que o Estado brasileiro consegue, e de forma mais eficaz, e mais imediata, e mais barata. É só um dízimo, certo? E você recebe em troca disso amizade, sentido, vínculos, equilíbrio familiar, tudo o que as pessoas querem na verdade. E isso rebate em eleições numa coisa interessante que é a pesquisa dar errado. Pesquisa dar errado. As pesquisas estão dando errado, não só aqui. Porque as pessoas estão começando a querer eleger candidatos que elas têm vergonha de confessar que elas querem eleger. porque se elas falam que querem eleger, as pessoas... Como assim? Você vai votar no Trump? Como assim no Trump? Você vai votar no Crivella? Como assim no Crivella? O cara é evangélico? Como se essa frase significasse algo do tipo não vou querer isso nunca. Certo? Então, o medo, estou falando do universo geopolítico, o medo desse universo é de que o mundo, as pessoas que têm uma visão de mundo mais conservadora, estejam perdendo a vergonha de dizer que são assim. e estão começando a eleger pessoas que representam essa percepção. Então, se fala na mídia como assim o Congresso brasileiro que saiu da última eleição em que a Dilma ainda foi reeleita, já saiu mais duro, conservadoramente falando, e se as eleições municipais, como normalmente elas sinalizam, se as eleições municipais de agora continuarem a sinalizar o impacto nas grandes eleições de dois anos depois, a tendência é isso se radicalizar. Então, isso gera uma sensação, principalmente no universo da reprodução do pensamento público, eu estou insistindo nisso porque é isso que vocês ouvem, é isso que a gente ouve, é daí que produz a percepção. Isso causa o sentimento de que o mundo está mudando, o Brasil está mudando, e de repente pessoas saíram da toca e começaram a falar, sei lá, vou usar um clichê, gente que vira e fala assim, eu acredito em Deus mesmo, e daí? Ou eu acredito na família, e daí? Ou eu sou evangélico mesmo, eu congrego e tal, igreja, e daí? E isso, você ouve, como assim? Da onde você apareceu? eu pensei que você tinha sumido, ou você estava em desaparecimento, pelo contrário, no caso dos Estados Unidos, então, no Brasil, o medo nasceria do sentimento de que o Brasil está fazendo uma guinada conservadora, no sentido moral e político. e isso, eu quero que fique claro para vocês, não sei se está claro, isso no ciclo pós-ditadura é uma ruptura. É uma ruptura porque as pessoas tinham medo de dizer que pensavam assim, queriam isso, porque tinham medo que achassem que elas eram torturadoras, malvadas, cruéis. E as pessoas estão perdendo a vergonha na cara de dizer isso. E falam e acabou. Olha, eu não sou torturador, não sou nada disso, mas eu acho isso. E depois que já foi eleito, fala, votei em fulano. Vamos ver se isso vai se reforçar nos próximos dois anos. Mas o que a gente está vendo nesse momento é essa tendência, isso está deixando as pessoas que se acham mais inteligentes em pânico. A universidade está em pânico, a maior parte dos jornalistas está em pânico, achando, é que não pode dizer, você sabe que intelectual e jornalista não gostam do povo. Eu não sei se vocês têm isso claro, mas isso é verdade. Não gostam do povo. Fala que gostam, mas na verdade não gostam, não. Acho que o povo escolhe mal, o povo é burro, o povo gosta de música ruim, é isso que inteligente, jornalista e intelectual de fato pensa. Bom, nada diferente muito do Platão, quando criticou a democracia. Outra coisa, ainda no âmbito do medo político. vou controlar meu tempo aqui para passar para a segunda ponto. Ainda no universo do medo político. A eleição do Trump representa um sentimento de instabilidade no mundo, porque os Estados Unidos é os Estados Unidos. Eu estava na Universidade Católica de Lisboa, nessa semana que passou, e em uma das aulas, um aluno de Angola pergunta para mim, mestrado e doutorado em ciência política e relações internacionais, professor, nós do mundo lusófono, do mundo de língua portuguesa, para nós o Brasil é a grande referência. Não é Portugal, na verdade. Portugal é historicamente, mas não é no sentido contemporâneo. e vocês fizeram uma eleição municipal agora que vocês deram um sinal claramente que o Brasil está virando a direita. O Brasil está dizendo sou conservador, quero menos Estado e quero família, não me enche o saco. O que isso significa para nós de Angola? O que a gente deve esperar agora? O que significa, porque o Brasil tem muita influência em Angola, assim como Portugal tem, tem um monte de brasileiros em angolanos e portugueses lá, inclusive na mídia, brasileiros que construíram televisão em Angola e trabalham em Angola. Então, o que isso significa para nós? Fazendo uma pequena analogia para dizer o que significa o Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos. significa que o mundo está passando por uma ruptura também, o mundo ocidental principalmente, que tem a ver com a China, inclusive. A China jogou milhões de trabalhadores do mercado com salário quase zero. Arrebentou com o mundo. Arrebentou com o mundo. Por quê? Porque a China puxou o salário para baixo. Quando ela puxou o salário para baixo, os empresários foram levando os negócios para a China, porque é mais barato. Nenhum louco paga mais caro uma coisa. Você não paga mais caro. É que normalmente às vezes a gente pensa em dois tipos de dinheiro, o meu e dos outros. Quando a gente está pensando no meu dinheiro, você demite a empregada mesmo se você esteja a favor do GPS dela. Mas você acha que está caro, você demite. Ainda que você continue a favor da ideia. Mas a tua empregada dançou. Ela dançou. Mas você é a favor da ideia. O mundo está cheio de gente assim. É a favor da ideia, mas na prática, na hora que não coube no bolso, demiti minha empregada. Mas eu sou a favor dos direitos. Não em casa. Porque em casa custa meu dinheiro. Mas quando custa o dinheiro dos outros, então, é mais fácil ser a favor. Então, isso significa, na prática, que a China arrebentou com o mundo. Porque tem muitos chinês e eles eram muito pobres e eles trabalham quase de graça. E sai tudo barato. E à medida que, até agora, os chineses só faziam um produto ruim. Então, começando a fazer coisa boa, os chineses acabaram de comprar CPFL. Então, a gente aqui mesmo já tem um exemplo disso. É Chinese agora. Então, assim, então, assim, então, só para dar um exemplo de que eu não estou falando de uma coisa longe, é isso que eu quis dizer. Estou falando de Campinas. Então, assim, os chineses estão quebrando todo mundo. Inclusive, quebraram, acabaram de quebrar a indústria do cinturão da ferrugem, como se fala, dos Estados Unidos, que ninguém esperava e votou tudo no Trump. Que votava nos democráticos e votou no Trump. Isso significa o quê para nós, assim, apesar do que eu falei sobre Campinas e sobre os chineses aqui e everywhere? Então, assim, o que significa isso para nós? significa que quando o dinheiro diminui, a riqueza diminui, as pessoas ficam conservadoras. Quando elas enriquecem, elas voltam à esquerda. Isso é muito louco, mas é assim que funciona. Por quê? Porque a esquerda, porque a esquerda, normalmente, em termos econômicos, gasta dinheiro. Ela gasta dinheiro. Em todo lugar onde ela se instala. Ela gasta. Ela gera dívida. Inclusive, pela visão de mundo que ela tem. Quando o dinheiro acaba, você volta para a direita. Que é a posição das pessoas que precisam fazer contas. Que precisam arcar com contas. esse movimento à direita que o Trump representou, os Estados Unidos, vem do Obama, que é o cara que representava o sonho de consumo de todo mundo legal, o presidente Obama. E aí, é esperado, na história dos Estados Unidos, voltou muito à esquerda, agora volta mais à direita. Os Estados Unidos voltou muito à esquerda com o Jimmy Carter, e aí depois voltou muito à direita com o Ronald Reagan. Esse ciclo que o Trump representou, a ruptura, e o Obama, o último representante, é um ciclo que nasce na Segunda Guerra Mundial, com a vitória aliada, mas que se constitui definitivamente na queda do Muro de Berlim. Por quê? Porque, para a Europa, a Segunda Guerra Mundial acabou definitivamente com a queda do Muro de Berlim. Por quê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, de fato, entre aliados e alemães, a Europa entrou numa guerra fria que era entre Estados Unidos e Rússia. E a gente sabe, quem não viveu isso, estudou isso na escola. A nossa ditadura é fruto disso daí. A nossa ditadura só pode ser compreendida no contexto da Guerra Fria. Estudar a ditadura no Brasil sem o contexto da Guerra Fria é ensinar a história mal, porque a ditadura brasileira representava os interesses americanos no combate à influência soviética na América Latina. Por isso que quem foi a guerrilha contra a ditadura não foi a guerrilha pela democracia coisa nenhuma. Isso é mentira. Foi a guerrilha pela instalação da influência soviética no Brasil. Ou seja, dois modelos de ditadura e conflito. Então, por isso que a ditadura no Brasil só pode ser compreendida nesse contexto da Guerra Fria. Portanto, esse contexto da Guerra Fria, de novo, para não pensar que é só europeu, a gente viveu ele aqui também, esse contexto da Guerra Fria, de novo, acaba com a vitória definitiva do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher sobre a União Soviética no final dos anos 80. Para os europeus, ali se instalou definitivamente o paraíso. Acabou a Segunda Guerra, acabou o holocausto nazista e acabou o risco de holocausto nuclear. Os europeus, como sempre, representando a produção de visão de mundo no Ocidente, já no mínimo há 300 anos, entraram num parque temático de felicidade, numa Disneylândia da liberdade, numa Disneylândia da igualdade, numa Disneylândia dos direitos, achando que a riqueza ia durar para sempre, que o mundo ia parar naquele lugar e que os imigrantes só iriam chegar dois por vez e todos legais. E aí o mundo resolve chutar a porta como ele sempre faz. Irmãos, lembrem do seguinte, há 40 mil anos atrás, vou fazer uma conta redonda, uma grande imigração invadiu a Europa, o mundo inteiro, não só a Europa, uma grande imigração invadiu a Europa. essa imigração veio basicamente da África. E ela foi se espalhando pelo mundo inteiro. Chegou no mundo inteiro. Mas chegou na Europa logo, no Oriente Médio logo. Foi os primeiros lugares que essa onda migratória chegou. E essa onda migratória chegou de forma discreta, sem fazer barulho. 40 mil anos atrás, não tinha RG, passaporte, o mundo era livre. quem acha que o mundo hoje é livre, está equivocado. O mundo era livre há 40 mil anos atrás. Hoje não é. Você passa o cartão, todo mundo sabe onde você está. Não confunda a liberdade no shopping, entre dois pares de sapato, com liberdade no sentido político amplo. 40 mil anos atrás, você ia para qualquer lugar, não tinha IPTU, não tinha nada disso. Imposto, nada disso. Hoje você passa a nota fiscal paulista, os caras sabem até o que você, o cafezinho que você tomou. Bom, essa onda migratória, ela chega na Europa. A Europa é habitada por uma população que vivia lá, no mínimo, números, assim, grosseiros, 250 mil anos. Os caras eram donos do pedaço. Estavam instalados. E aí chega essa onda migratória, ela vai estudando a região, vai se instalando, com seus hábitos, suas armas e seus instrumentos, e aí entra em contato com a outra onda. Não se comunicavam muito bem, não se comunicavam muito bem, porque tinham uma questão de fala e linguagem em jogo, um pouco pior do que você tentar se comunicar com alguém que não fale inglês, por exemplo, na Inglaterra, ou seja, em que lugar for, ou aqui, português no Brasil. E o que acontece no espaço de 40 mil anos a 20 mil anos atrás? Ou seja, no espaço de 20 mil anos. Esses caras que viviam na Europa durante os 150 mil anos desaparecem. Some do mapa. Eles são conhecidos como neandertais. Os invasores éramos nós. A gente invadia o mundo inteiro e as 10 espécies semelhantes à nossa que existiam sumiram todas quando a gente chegou. Todas. Não ficou uma. Não é que a gente era malvado, não. A gente só era mais capaz. Isso é uma desgraça. A gente só era mais capaz. A gente falava melhor, se organizava melhor, construía símbolos, cuidava melhor da prole por causa de estudo, inclusive, garantia a sobrevivência na reprodução, no ato do parto. A gente se organizava melhor. Isso a gente foi, inclusive a gente cruzou com eles e tal. A gente foi ocupando espaço, ocupando espaço e eles foram sumindo, 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 desaparecendo. Então a Europa que a gente conhece começou com a invasão de imigrantes. Certo? Então eu estou dizendo isso para uma outra coisa que pode causar um certo medo é o sentimento de que o mundo tinha parado. O mundo não parou nunca. A gente achou que ele tinha parado. A invasão da Europa agora de imigrantes que estão deixando os europeus em pânico. A única forma de acabar com esse fluxo de imigração é você acabar com a guerra no Oriente Médio, na Síria e no Iraque. E talvez o Trump acabe com isso. Restituindo, junto com o Putin, o poder ao Saddam, ao Bachar Al-Assad, que é um ditador e que mantém a ordem. E fazendo isso, os europeus podem devolver os sírios para a Síria. não se achando malvados. Esse ciclo que se fechou e que o Trump representa isso, isso causa medo porque é um ciclo em que o mundo ocidental acreditou que o mundo ia ser sempre uma mistura de Estados Unidos, Nova Iorque com Dinamarca. Isso acabou. O mundo não é Estados Unidos com Dinamarca. O mundo é uma mistura de Dinamarca com Nigéria. O mundo é uma mistura de São Paulo com cidades pobres do Nordeste. É isso que é o mundo. O mundo não para, ele não segue nenhum padrão moral absoluto. As guerras não existem por enquanto, mas elas podem voltar a acontecer. A tolerância pode diminuir, que o Trump também significa isso. Grupos podem ter mais tensões internas. Toda vez que as pessoas resolvem escolher a sua vida, começa a haver mais tensão. Eu estou preocupado com a minha vida. Se você conseguir me acompanhar, está bom. Se você não acompanhar, a gente vai ter que resolver isso de alguma forma. Então, essa é a primeira parte que eu queria falar para vocês. em termos de medo contemporâneo, e esse caso não é nem só contemporâneo, é dessa semana, da semana passada, de um ciclo, de um ciclo que no mundo europeu já começou com a escolha dos britânicos saírem da comunidade europeia, e agora o grande medo dos europeus se concentra na eleição francesa. Se os franceses elegerem a Marine Le Pen, o que eu acho pessoalmente uma tragédia pelo histórico do partido do pai dela, se os franceses elegerem a Marine Le Pen, que é uma direita que não tem a virtude da direita liberal, que é acreditar na sociedade de mercado, a Marine Le Pen não acredita em estado forte, só para os franceses. Então, assim, mas, se os franceses elegerem a Marine Le Pen, o que eu não acredito, mas também tinha dúvidas que o Trump ganhasse, o mundo está indo mais rápido do que eu, o mundo está indo na direção do que eu e outros achamos que ele vai, só que ele está indo mais rápido do que a gente achava. Então, assim, então eu acredito que a Marine Le Pen não vai ser eleita, e não, a Marine Le Pen não é a mesma coisa que Trump, nem a mesma coisa que a eleição no Brasil. Marine Le Pen, a direita francesa, extrema-direita francesa, é bem perigosa, tem um histórico, um trauma, muito pior do que a ditadura no Brasil. Mas, assim, se a França eleger a Marine Le Pen, aí vai ser pânico generalizado na Europa, porque significa que os europeus já, talvez, eles só não elegerão a Marine Le Pen, o Front National, como eles falam, se os franceses conseguirem mediar esse processo, diminuindo garantias do Estado, elegendo uma direita um pouco mais liberal, como o Brasil fez aqui. Se a esquerda francesa endurecer, os franceses podem vir a eleger a Marine Le Pen na próxima eleição. Ela é jovem. Ela é jovem. Político que você não gosta, quando é jovem, é o seu pior inimigo na Terra. Porque significa que ele vai ficar aí muito tempo. Então, esse cenário geopolítico que causa medo, mas o medo diminui se você pensar, e é isso que eu quis dizer com a história da nossa imigração há 40 mil anos atrás, o medo diminui se você conseguir se libertar do sentimento de que o Brasil que tinha que dar certo era o Brasil que foi construído ao redor de um universo ideológico e utópico do final da ditadura. Entender que a história andou. A história andou. Porque as pessoas andaram, porque o mundo muda, porque as coisas acontecem. Como falam os americanos, shit happens. Certo? As coisas vão acontecendo e você vai tendo que lidar com elas. E as gerações vão mudando. E hoje, os jovens de 18, 19 anos, aí já começando a me afastar do tema da geopolítica, a chamada geração Y, milênio, que vocês conhecem. Tem gente aqui dessa geração que daqui eu vejo. Então, assim, gente que está aí no máximo com 35 anos e que antes se falava desde os 10 anos até os 75, aí começou a se falar de geração Z até os 18, 17. Mas isso é tudo a criação da publicidade. Que a sociologia começou a levar a sério, a psicologia levou a sério. É uma invenção da publicidade americana para segmentar consumo, identificar produto, focar o marketing. Bom, mas como o marketing e a publicidade são as ciências humanas mais sérias no final do século XX, começo do XXI, por que elas são muito sérias? Porque senão o cara perde o cliente. Um filósofo, um sociólogo pode falar que o mundo é do jeito que ele quer. Ele não perde emprego por causa disso. Se o publicitário disser que o mundo é assim e o cliente dele investir dinheiro nisso e der errado, ele perde emprego. E como a gente sabe que dinheiro é a coisa mais séria do mundo, lembra o que o Nelson Rodrigues dizia, dinheiro compra até amor verdadeiro? Eu lembro que no ano passado em algum momento, eu não lembro mais o porquê ou respondendo alguma pergunta, eu comecei a comparar finais de semana em Roma com finais de semana em praia cheia. Não lembro mais como que eu parava nesse assunto, mas era uma história de que imagina como o amor é mais fácil no final de semana em Roma do que no final de semana com a praia cheia, gente gritando no seu ouvido. Em Roma você se apaixona numa praia cheia, gente gritando no seu ouvido ou o casamento acaba, na verdade. Você começa a achar que escolheu errado, que não era bem assim. Em Roma não, você tem toda a certeza sobre o amor. É isso que o Nelson queria dizer. Ele não queria dizer que a gente é filha da mãe, não, ele queria dizer que nós somos seres frágeis mesmo. É isso que ele queria dizer. A gente é frágil mesmo. Nunca levante a voz e diga assim, eu não sou o velho, ninguém me compra. Calma, ninguém nunca ofereceu o suficiente. para você. Ou você nunca teve tão pobre o bastante. Vamos com calma. Modéstia, consigo, com a própria moral, é a melhor coisa que existe no mundo. Modéstia. Ainda mais se achar um santo. E nunca ache que os outros são santos, aqueles que você escolheu que deviam ser santos. Porque aí você pode entrar em pânico porque alguém foi preso. E seu mundo para de fazer sentido. E isso é o medo atual. mas voltando que eu ia dizer, há dois anos atrás, como alguns de vocês devem saber, eu tenho uma coluna na Rádio Bandeirantes quarta e quinta-feira, no Jornal Gente, já há uns dois anos. E é um pouco menos que isso, nós fizemos duas emissões, que aliás, não foi nem no Jornal Gente, foi à tarde, com jovens de 18, 19 anos, bem assim, jovem, bem Y mesmo, aquele que ganhou o iPad no berço, sabe uma coisa assim? E aí chamam de nativo digital por causa disso. E aí, esses jovens, fizemos um programa com eles, conversando com eles, fizemos uma seleção de casting, como se fala, e eles escolheram a pauta da emissão. Escolheram qual era o tema que eles queriam falar no programa sobre eles. E o que eles escolheram? Medo. Medo. Ao contrário do que nós imaginávamos, que eles iam escolher sexo. Você pensa jovem de 18 anos, você pensa que eles querem transar o tempo inteiro. Então, porque você não lembra quando você tinha 18 anos que não era bem assim. Você não transava o tempo inteiro, porque tinha um monte de coisa para fazer além disso. Mas, o que queria falar, sei lá, relação com os mais velhos, ou repressão social, essas coisas que a gente acha que quem não convive com jovem tem um estereótipo com jovem. E eu que dou aula para essa moçada há uns 17 anos, muito próximo, discutiram essas coisas, isso ajuda muito a entender o mundo. Então, tinha aquela imagem, eles usam que ele falam de sexo, liberação sexual, aborto, ainda mais porque tinha muita menina no meio, que nada, eles escolheram medo. Assim, majoritariamente, eles votaram no tema do medo, que eles, isso não foi a gente que inventou. Então, toda vez que você ouvir falar que os jovens se acham muito evoluídos, muito seguros, nunca falem frases do tipo, não, porque minha filha é muito mais evoluída do que eu. Não fale essa frase, não, pega o mal para o burro. Ela ouve isso mal, assim, primeiro ela ouve que você é ridícula quando você fala isso, no ouvido dela é isso que ela escuta, minha mãe é ridícula, a vida dela deu errado, então ela quer fazer projeção na minha, certo? E como ela sabe que ela não é evoluída coisa nenhuma, ela até hoje é mais tolerante com gays, sendo ela hétero, porque isso é uma preocupação que ninguém sabe direito de onde aparece entre eles, mas é uma questão de afetividade, de convívio cotidiano entre eles, com os amigos gays que eles têm, então eles são muito mais, eles são muito mais acolhedores e sem preconceito com relação a isso do que as gerações anteriores, isso é um fato, mas isso não significa que não existam tensões nessa área, que quando eles não estão entre eles héteros, eles não retomem determinados comportamentos e determinadas percepções de quando os amigos gays não estão perto, mas uma coisa é certa, eles não, eles têm medo, eles acham que o mundo hoje é pior, a competição para eles é muito pior, de fato é, eles não estão viajando, a competição é muito pior, que agora não basta falar inglês, tem que falar alemão ou mandarim, inclusive em Campinas, certo? Então, assim, que não dá para confiar no amor, não dá para confiar na família e nos vínculos sociais, que as pessoas são muito egoístas, inclusive eles, narcisistas, hoje é um nome chique para falar disso, não egoísta, são muito mais narcísicos do que eles, do que as gerações anteriores, eles sentem que o mundo que eles vivem é muito mais inseguro, muda muito rápido, então eles não, eles olham para o mercado de trabalho, para o mercado dos afetos, do amor, dos vínculos, eles olham para esses dois universos com sentimento que são universos super instáveis, hoje está aqui, amanhã não está mais, eles sentem na verdade que os pais cobram muito deles, principalmente porque os pais sentem que deram tudo de bom e de melhor para eles, então eles sentem que eles não podem falhar, que todo mundo fala que, porque como eles mexem muito com o celular e não sei o que, mexem com as mídias sociais e tal, então que eles têm que saber tudo como o mundo está e como funciona, e não é nada disso, é claro que eles sabem mexer com as mídias sociais mesmo, o que eu quero dizer é que quando você põe eles para falar sobre essas coisas num ambiente onde eles não têm que fingir, porque eles fingem que são bem resolvidos, eles fingem, porque os pais e os professores querem que eles fingem, que eles fingem, os pais e os professores querem que eles tenham opiniões muito claras e muito fortes, querem que eles abracem a causa e resolvam transformar o mundo, quando eles estão em pânico de achar um estágio, mas eles têm que se preocupar com o mundo inteiro, eles têm que ser a favor das baleias, dos pobres, dos oprimidos, mas eles têm que arrumar um estágio, porque senão nada rola, certo? E, então, na verdade, essa geração talvez seja a geração que tem mais medo que já caminhou sobre a face da terra, que tem mais medo e que se fala mais besteira sobre eles, besteira em cima de besteira. Essa do mais evoluído, assim, outro conselho, não demonstre, vou falar uma para os caras e para as minas, começando com as minas, não demonstre que você ficou muito feliz se alguém confundiu você com a sua filha, achando que você é irmã dela. não demonstre muita alegria. Primeiro que, provavelmente, a pessoa estava sendo educada. Segundo, porque a sua filha sabe que isso não é verdade e ela quer que você seja mãe dela e não irmã. Então, se alguém fizer esse comentário, não fique muito efusiva na hora. Controle a felicidade. que é compreensível. Não é que não é compreensível a felicidade. Dizer, está bonita, está jovem, é completamente compreensível. Todo mundo quer continuar a ser bonito e jovem em alguma medida. Não precisa, sei lá, ficar o tempo inteiro se costurando que no final você fica meio artificial também. Mas ser bonito e jovem é normal. Jovem no sentido de você sentir que você participa da vida. Isso que eu quero dizer, jovem. Então, inclusive, do desejo e tal. Para os manos, não queira ir jamais a uma festa com seu filho para pegar as colegas dele de faculdade. Ele vai querer morrer. Ele vai querer morrer. Ele vai morrer de vergonha. O pai dele não pode ser o tiozão da festa de jeito nenhum. Os jovens, em alguns setores, são extremamente conservadores. conservadores. É por isso que a coisa mais fácil do mundo de levar para a igreja é um jovem. Jovem vai para a igreja em dois minutos. Uma pessoa de 40 anos é mais difícil ir. Ela é mais desconfiada, ela sabe como as coisas funcionam. Você está começando a amadurecer quando você começa a não ter certeza do que você sabe. Enquanto você tem muita certeza do que você sabe, você ainda está jovem. Quando você começa a perceber que as coisas são exatamente como você achou que era a começar por você. Você está começando. Isso é um medo contemporâneo que não tem a ver com semana passada e com Trump, especificamente. Mas eu diria que a geração Y, a milênio, como se fala, apesar de que ela demonstra muita preocupação, por exemplo, na hora que ela fala sobre a fome na África, é uma geração que tem uma tendência a sentir que o mundo é muito ameaçador. Porque o mundo é muito ameaçador. O mundo hoje é muito pior do que era. Muito pior. Nesse sentido da competição, da insegurança. O mundo muda o tempo inteiro. Todo mundo sabe que algumas, alguns falam 50, outros falam 40, de algumas das principais profissões que vão existir daqui a 50 anos, não se sabe quais são hoje. Por quê? Porque os avanços, quer ver outro mundo, outro medo contemporâneo avassalador, o crescimento da inteligência artificial, que pode vir a tornar algumas profissões completamente irrelevantes. Alguns anos atrás, existiam pessoas que tinham carreiras e vidas e ensinavam os filhos a acender lampiões nas ruas das cidades. Durante décadas se fez isso. Isso acabou. frentistas só existem no Brasil porque são protegidos por uma lei. Na maior parte dos países com algum desenvolvimento não existe mais. Nos Estados Unidos não existe há décadas. Só quando o cara está lá e ele vive, ele trabalha ali, ele vai e faz, ele vai porque ele faz, porque ele quer, senão o cara faz sozinho. Então, esse sentimento de que o que você faz hoje amanhã pode não existir e o sentimento de que você não sabe direito o que você vai ter que fazer porque você tem 20 anos agora, então você não sabe direito o que você vai ter que fazer, exatamente, e o sentimento de que o que você faz hoje poderá ser resolvido por máquinas melhor do que você, quer ver uma coisa que causa medo? Todo mundo já sabe que quando você torna os procedimentos mais transparentes, graças às tecnologias da informação e à robotização dos processos, a corrupção cai. A melhor forma de eliminar a corrupção é eliminar o ser humano do ciclo produtivo. Isso já se sabe. Isso dá medo. Porque um dia a gente pode chegar à conclusão que o que atrapalha o progresso somos nós. E se você tiver uma inteligência artificial? A questão agora, a gente já tem uma coisa chamada Big Data, algoritmos, mas eles ainda não, eles não são criativos ainda. Eles trabalham em cima de informação dada, cruzando informação. Por isso, quando você abre certos sites de compra, na sua página, ele te oferece um produto que você gosta, porque ele só está, ele só rastreia em uma velocidade gigantesca tudo o que você já comprou. mas a inteligência artificial ainda não é criativa, como se fala. Ela não é capaz de criar. Na hora que ela for capaz de criar, ela pode criar coisas que nós não conseguimos criar. Ou numa velocidade que a gente não consegue criar. Isso não é ficção científica, não. Isso não é, não. se alguém se interessar sobre isso, tem um livro que acabou de sair de um autor que fez muito sucesso no mundo inteiro no ano passado com um livro que a metade era sobre a história chamado Sapiens. É um historiador israelense chamado Harari. Escreve H-A-R-I-R-I. Em português existe o livro anterior dele chamado Sapiens. Se compra fácil. Ele acabou de escrever um agora que ainda não foi traduzido chamado Homo Deus. só tem inglês. E saiu na Inglaterra. E vai sair aqui no Brasil no começo do ano que vem. E esse livro, eu estou falando, quando eu estou falando da inteligência artificial, por exemplo, estou falando dos dados que ele traz desse livro. Então, não é piração, não. Isso é uma coisa que também causa um sentimento de medo. É o aumento da curva da velocidade do avanço técnico. esse avanço, essa curva, esse avanço que está associado à economia. A economia não pode parar. Se a economia parar, tudo quebra. A nossa economia, sim. Não tem mais como parar. Nós somos um foguete enlouquecido que aumenta a velocidade a cada dia indo para lugar nenhum. Aliás, essa é uma imagem próxima do Harari. Indo para lugar nenhum. quem diz para onde a gente está indo? A religião. A religião diz para onde a gente está indo. Para quem tem religião. Quem dizia para onde a gente estava indo? A política. Aquela política que se achava que ia transformar o mundo cada vez um lugar melhor e mais legal o tempo inteiro. Que entrou meio em crise agora com a eleição do Trump aqui no Brasil. Certo? Que você começa, se você começa a achar que a função do político é garantir, sim, se as pessoas chegarem à conclusão que a função dos líderes e do executivo, legislativo e judiciário é um pouco diferente disso, mas, sim, a função é garantir que não tem buraco na rua. Que funciona o sistema de saúde. Que a polícia funciona e mais nada. A política sai do lugar da religião que ficou nos últimos 150 anos. e ela volta para o lugar que ela sempre teve que é a organização do poder e acabou. Sem nenhum sonho associado a ela. Sem nenhuma imaginação, como se fala. O poder não é o lugar da imaginação. O poder é o lugar de você cuidar do poder e fazer com que ele não seja mais violento do que ele naturalmente é na sua natureza. Certo? Mas a gente tem pensado que o poder é o lugar da imaginação. É o lugar de experimentar, fazer coisas diferentes, com a força do Estado em cima. se a política entra em crise dizendo para onde a gente vai, a religião nunca vai entrar em crise, irmãos. Deus nunca vai entrar em crise. Religião é a maior invenção da espécie sapiens até hoje. Porque ela te oferece algo que você nunca consegue provar que não existe. Quando dá errado o que ela diz que vai acontecer, ela diz que ainda não foi a hora. E quando dá errado de novo, ela põe a culpa em alguma outra coisa. ou ela diz que você não está espiritualmente preparado para realizar. Então, a religião, o grande trunfo da religião é que ela te oferece respostas imprecisas para problemas reais. Quem oferece resposta precisa está sempre sofrendo. Porque pode dar errado. As respostas da religião são imprecisas. Deus é impreciso, a vida após a morte é imprecisa, o que é o bem é impreciso, a moral é imprecisa, tudo é impreciso em religião. Então, nunca vai quebrar. Só que a demanda é muito real. A vida parece não ter sentido, eu sofro, eu morro, eu adoeço, eu perco coisas. Então, isso vai demandando. Mas nós somos, economicamente, tecnologicamente, um foguete enlouquecido, aumentando a velocidade, indo para lugar nenhum. Isso causa medo quando você toma consciência disso. Quando isso aparece, no fato de que a economia não pode parar. Se alguma coisa ficar à frente dela, tem que passar por cima dessa coisa. Por quê? Porque a economia garante sete bilhões de sapiens querendo ser feliz. o planeta nunca teve sete bilhões de sapiens. E nós somos uma espécie que ninguém segura. Porque a gente acredita no nosso mundo imaginário, esse mundo imaginário é o mundo dos nossos valores, mundo da religião, mundo da política, daqui a gente inventa e vira real. Quer ver um exemplo? Isso aqui mede tempo. O que é o tempo? O tempo é função de práticas sociais. Por isso que na Idade Média o tempo não passava e hoje ele passa por cima de você. Por isso que você pega um paulistano, Campinas talvez seja um pouco melhor, você pega um paulistano, joga ele numa praia do Nordeste, ele enlouquece. porque lá, lá, se o cara fizer aquilo naquela hora, daqui a três horas, não faz diferença. Em São Paulo, se você fizer, não fizer agora e for fazer aqui dez minutos, alguém fez no seu lugar. Tempo não existe em si. O que a gente mede isso aqui cada vez mais é a capacidade que você tem de usar o tempo como commodity para produzir coisas. É uma commodity, como a gente fala. Está precificada. Isso dá medo. Por quê? Porque não pode parar, só aumenta a velocidade. É claro que alguém pode dizer que não, ele vai, então, viver, como agora está na moda entre brasileiros, vamos mudar para Portugal. Porque Portugal é bem mais legal, nesse sentido, a vida é mais mansa, mas lá tem menos gente, você começa a encher, quebra. É sempre assim. E aí, para dar resultado para tanta gente, precisa de muito dinheiro de bruxelas. Os alemães precisam de injetar muito dinheiro. E uma hora, todo mundo que põe dinheiro para de botar dinheiro. E aí, para produzir dinheiro, tem que sair um pouco da vida mansa, tem que ganhar dinheiro vendendo vida mansa, que não dá para ser lugar cheio para vender vida mansa. Se há muita gente, a vida nunca é mansa. É chata, porque pisam no seu pé. Houve buscas que você não gosta. Então, assim, esse aumento vertiginoso da economia, que sempre gera surto romântico, sempre gera. Quero ir para a praia, quero ir para o interior, quero me separar e casar com alguém mais jovem, mais bonito, que me ama mais. Quero, sei lá, quero virar artista. Não quero pensar só em dinheiro. O surto romântico está sempre gerando mal-estar. Não tem jeito. Por quê? Porque gera mal-estar mesmo. Se sente uma coisa, uma porcaria, uma peça na máquina, aquelas coisas que a modernidade gerou em nós. Todo mundo sabe. Então, assim, esse aumento de velocidade contínuo gera um sentimento de que, na hora que a inteligência artificial estiver criando coisas, a velocidade vai ser mais rápida ainda. é claro que algumas pessoas irão se dar muito bem com isso, outras pessoas não vão se dar tão bem com isso, as rupturas vão acontecendo cada vez mais rápido, é claro, se o capitalismo quebrar, tudo isso acaba, a gente volta para a história, fiquem tranquilos, não precisam ter medo, os homens voltam a morrer em guerras, as mulheres voltam a morrer de parto, e a vida continua calma como sempre foi. porque, recentemente, eu estava em um evento com um professor intelectual que vocês conhecem, já fiz muitos eventos com ele, o Eduardo Janetti, aquele economista, e aí uma pessoa da plateia me faz uma pergunta, sabendo que eu ando estudando pré-história há algum tempo, sobre pré-história, e o Janetti pede a palavra, você permite que eu dê uma parte na tua resposta, ele conta uma história engraçada de quando ele fez doutorado em Cambridge, na Inglaterra, que é o seguinte, o professor deles de história da economia começa o curso dizendo para eles o seguinte, cuidado quando vocês forem pensar na história da humanidade, os últimos 3 mil anos foram atípicos, 3 mil anos foram atípicos, ele estava fazendo uma piada inclusive com o público, o evento era do agronegócio, e porque o professor dele estava se referindo à agricultura como produção econômica hegemônica na espécie humana, nós temos mais ou menos, nós sapiens, sapiens, mais ou menos 100 mil anos, fisiologicamente igual, só que a gente ficou muito tempo na África, e lá pelos 70, 60 mil anos a gente deu um salto e começou a ir embora, assim, porque lá não estava tão bom, a gente só vai embora do lugar quando não está muito bom, todo imigrante vai embora porque a vida estava um lixo, mesmo que depois ele fique chique e rico, lá atrás tem alguém pobre, por isso nós todos somos assim aqui no Brasil, todo mundo no fundo tinha alguém pobre lá atrás, tem gente que pôs aí dizendo disso, aquilo, mesmo os 400 só que tinha mais tempo, estava ruim lá atrás antes, os outros imigrantes mais recentes ficou ruim e mais próximo, o que eu quero dizer? 100 mil anos iguais, então, o professor lá do Janete, ele estava brincando com a seguinte ideia, se a gente aumentar um pouco o número e falar a agricultura começou a se instalar de forma mais importante 10 mil anos atrás, 100 mil anos, 3 mil anos, 10 mil anos atrás, nós somos uma espécie de nômade até hoje, por isso você tem que andar na esteira, então você morre, por isso você tem que ficar caminhando na rua, então você morre, comida vira veneno, porque a gente andava o tempo todo, e a gente evoluiu com gente de 18 anos no nosso calendário, 20, 21, 15, 16, agora a gente vive 120, é claro que é um outro medo contemporâneo, as pessoas vão deprimir, vão cada vez mais, porque vão viver mais, e quem vive mais, deprime mais, quem morre mais jovem não dá tempo, por quê? Porque nós somos uma espécie, irmãos, pré-histórica, perdida no mundo contemporâneo, nós evoluímos um ambiente em que as pessoas que viviam mais de 40 anos já eram idosos, idosos, no sentido forte da palavra, as mulheres viravam mães com 13, 14 anos, e os homens pais juntos, um adulto, um adulto maduro tinha 18 anos, 17 anos, jovem é uma criação do mundo rico, que é um período da vida em que você já não é mais criança, mas não precisa fazer nada para sobreviver, porque alguém banca você, isso é o jovem, é uma criação do enriquecimento do mundo, então quando você vai para trás e você mede isso, o crescimento populacional de idosos, que é o que está acontecendo, porque o crescimento de jovens é cada vez menor, cada vez mais se tem menos filho, a fertilidade cai não por doença, por escolha, as mulheres simplesmente não querem ter mais filhos, quem tem mulheres que querem ter filhos são religiosas e evangélicas, aquelas que a gente tem medo, certo? Então, as mulheres seculares descoladas, com carreira profissional, filho, Deus me livre, um só, como eu sempre digo, um filho e um golden, certo? Cachorros, amam você muito mais do que os filhos, muito mais, e os filhos duram muito mais do que eles também, são muito mais caros, dão muito mais trabalho, você manda o moleque fazer uma pós na Europa, um ano, paga tudo, ainda assim ele acha alguma coisa para reclamar, o golden nunca vai fazer isso com você, você tranca ele no banheiro, ele te ama do mesmo jeito, isso tem a ver com um certo endurecimento dos vínculos, é engraçado, mas é sério, eu lancei um livro ano passado, ano passado? não, a gente ainda está em 2016? 2016, então foi esse ano, foi em junho, parece tanto tempo, junho, parece tanto tempo atrás, então, 2016, esse ano, portanto, em junho, eu lancei um livro chamado Filosofia para Corajosos, e nesse livro tem um capítulo que eu chamo Nossos Coros de Demônios, onde são questões difíceis que eu faço lá, e uma delas foi muito interessante, porque quando o livro saiu, eu dei muitas entrevistas e tal, e duas jornalistas ficaram muito bravas comigo com uma das questões que eu faço, que é o seguinte, o que é melhor, um filho ou um cachorro? Ficaram muito bravas comigo, eu acho que elas optaram por cachorros, por isso que elas ficaram bravas comigo, então você tem cada vez menos jovem no mundo, menos jovem, quanto mais a pessoa tem opção de vida, a mulher principalmente, a primeira coisa que ela escolhe é, não quero ter filhos, ou um só, aí tem umas que brincam dizendo que querem adotar, porque inclusive o filho adotado não atrapalha o corpo, você já compra pronto, e ainda você pode achar que está ajudando o mundo, é legal, então isso pega em classes sociais mais altas principalmente, onde as mulheres não querem ter problemas físicos para engravidar, que no final das contas é um ônus para a mulher, para o cara, sempre foi, reprodução é, dois minutos, sempre foi assim, desde a pré-história continua sendo, dois minutos, não mudou nada, é claro que a gente inventou o jantar antes, o cigarro depois, a conversa e tal, mas continua sendo dois minutos, é assim, pode levantar e ir embora, não faz nenhuma diferença, é por isso que essa discussão sempre está ao redor da mulher, porque o ônus reprodutivo está sempre na mulher, fisiologicamente falando, mas assim, psicologicamente em alguma medida também, então, fechando, para ouvir algumas perguntas, mas assim, então, a gente tem hoje, um outro grande medo contemporâneo, é o medo da solidão, do envelhecimento, que vem com o próprio avanço médico, da longevidade, mas que vem acompanhado de uma redução de jovens no mundo, isso vai, inclusive, quebrar os fundos de pensão todos e aposentados todos, daqui a 100 anos, vamos dizer assim, você sabe que no passado eles tinham uma coisa chamada aposentadoria? como que alguém imaginava que um dia você para de trabalhar e fica 30 anos sem trabalhar e alguém pagando por você? É claro que não é assim, você pagou lá atrás, claro que sim, o problema é que na prática, quem está pagando a sua aposentadoria é quem está pagando agora, e esse jovem que está pagando agora está deixando de existir, ele está pouco, cada vez ele é menos, e cada vez menos ele quer se preocupar com alguma coisa que seja além dele. Então, é por isso que se fala o problema da previdência, o problema da previdência, todo mundo sabe que em 100 anos acabou a aposentadoria, as pessoas vão trabalhar até 80 anos, inclusive porque vão poder, vão estar tomando remédios, se o cara toma 5 remédios por dia, inclusive entre eles um Viagra, e está casado com uma mina de 30, por que ele não pode trabalhar? Por que não? Claro que ele pode trabalhar. Por que ele tem que de repente decidir que não vai trabalhar mais? Então, essas mudanças que geram medo, aí o medo é assim, tudo bem, eu quero viver mais, mas eu vou viver, não tem muito vínculo afetivo, e aí o mercado cria casas de repouso para depositar os idosos lá, que é o que as famílias fazem normalmente, porque a própria família está diminuída. Qual é uma opção a isso? vida religiosa, comunidade, evangélicos, evangélicos, evangélicos mantêm família, vínculos familiares, intergeracionais, irmãos, é assim, assim, os estudos demográficos, comparativos, na Europa, e nos Estados Unidos, que existem muitos estudos comparativos, mostram que em 100 anos, sociedades pouco religiosas podem voltar a ser religiosas. O Brasil é uma delas. A revolução evangélica veio para ficar. A igreja católica que tome seu rumo, porque vai perder o mercado. Tome seu rumo, porque a igreja católica é muito ruim para disputar mercado religioso. pesada, burocrática, enrolada, incompetente, fez opções teológicas complicadas, que agora estão em crise, inclusive, porque o mundo migrou para um lado direito, assim. Os evangélicos não, eles são ágeis. Uma sala vazia, sem cadeira de plástico, um microfone, e Jesus no coração, e eu mando ver. Acabou. Acabou. Você pode, você começa a pregar, começa a vir gente, você começa a organizar, acabou. Igreja católica não, vai para Roma, volta de Roma, vai para Roma, volta de Roma, vai para Roma. E quem comanda, normalmente, tem 120 anos. Igreja evangélica, você pode ter empreendedores religiosos, gente jovem, ágil, não vai sobrar para ninguém, os evangélicos vão engolir o Brasil em poucos anos. A igreja católica está levando o maior cacete. E assim, não é só no Brasil, aqui eu estou falando do Brasil, e por isso o Francisco fica tentando ajustar o discurso para a população jovem. Mas a igreja católica é muito pior do que a Petrobras. Se jogar o moro lá em cima, se você jogar o moro na igreja católica, do ponto de vista desses entraves, é muito mais complicado. Porque eu não sei quantos anos a Petrobras tem, a igreja católica tem no mínimo 1.500. Certo? Então, isso não significa que a igreja católica não criou casa de misericórdia, caridade, não, é tudo misturado mesmo, é assim que é, faz as coisas, é tudo misturado. Eu estou falando do ponto de vista do crescimento, do crescimento populacional dentro do Brasil. É por isso que as pessoas falam, mas e o PRB, e o PRB, e o PRB, e o PRB, o PRB está crescendo, o PRB está crescendo, está crescendo, sim, senhor, porque ele tem base, ele tem dinheiro, ele tem vitalidade, ele tem gente por detrás. Isso dá medo em muita gente, o mundo está mudando, o mundo está mudando, e aí eu fecho para ouvir perguntas, o mundo está mudando, antes de tudo, porque a gente achou que ele estava parado. A gente tem medo do que está acontecendo, porque a gente achou que o mundo ia parar, ou que o mundo ia para o lado, ninguém ia acreditar em nada, todo mundo ia amar todo mundo, todo mundo ia se dar bem, as pessoas não se dão tão bem assim, você sabe, quem é casado sabe disso, ninguém se dá tão bem assim. E a gente achava que todo mundo ia se amar na humanidade, a gente já se viu isso. Você não consegue amar gente que convive com você, é mais fácil amar quem mora longe, mas quem mora longe, você na verdade não está tão envolvido com ele. difícil mesmo é amar com quem você toma café da manhã todo dia. Esse é o mais difícil. É mais fácil amar uma ideia do que uma pessoa, um cachorro, do que um filho. É muito mais difícil a relação. Então, a grande parte do medo, desse universo de medos contemporâneos, pelo menos aqueles que eu disse para vocês aqui, descrevi aqui para vocês, a raiz deles, uma das raízes importantes, é porque a gente achou que o mundo ia parar, ou estava indo em direção ao que se pensou que ele estava indo. paz, Dinamarca, riqueza crescente, tranquilidade, e aí vieram os chineses, que lebraram com o capitalismo industrial ocidental, derrubaram os salários, compraram tudo, certo? Como estão comprando, e não tem conversa, certo? Você quer ganhar, quer trabalhar, quer, vai ganhar menos, o que quer vai embora. Certo? Então, esse sentimento é que o mundo está se mexendo, mas o que eu quis dizer para vocês é assim, o mundo está se mexendo, o mundo tem sido atípico nos últimos 3 mil anos, certo? Coisas podem acontecer, a gente está num avanço tecnológico que depende do crescimento econômico, o crescimento econômico depende de regras ortodoxas de economia, e regras ortodoxas de economia depende de você respeitar a lei de mercado, e lei de mercado é o seguinte, se o chinês baixar o salário, se eu não baixar, eu quebro, certo? Isso é uma coisa que faz todo mundo sofrer, e a gente tem medo. Obrigado. Vamos às perguntas. Obrigado. Então, eu tenho exatamente 20 minutos, porque o tempo está passando, tem o Jornal da Cultura, tem o Jornal da Cultura ao Vivo hoje, estou enrolado. Boa tarde. A gente tirou uma foto, não tirou? Sim, já te chatei hoje. Meu nome é Eliana, e o que eu gostaria de te perguntar, na verdade, nem é uma pergunta, é a sua percepção, quando você chamou a atenção, que a gente nunca teve uma juventude tão insegura com essa questão de medos. E não é muito divulgado, mas a gente sabe que os índices também de suicídio, eles estão, não sei se dizer seriam altos, porque eu sou leiga no assunto, mas conheço pessoas próximas que perderam filhos ou enteados porque se suicidaram. E como é que eles não sabem lidar com esse momento ou sentimento que eles vivem, e que os levam a essa situação que nos indigna muito? Olha, eu sei te dizer o seguinte, que não há dúvida que você tem um fenômeno hoje muito interessante, que é as pessoas têm menos filhos, mas elas investem mais nos filhos, amam mais os filhos, entre aspas, porque tem pouco, e os filhos deprimem mais. Você tem mais jovem deprimido, eu sei, inclusive pela mostragem com a qual eu convivo, e, portanto, esse medo, na verdade, ao qual eu me referia, ele, de certa forma, é mais profundo, porque você tem, normalmente, famílias em que os vínculos muitas vezes são muito difíceis. A verdade, o problema do mundo moderno, do mundo pós-moderno, secular, é um problema de significado, a gente não contra significado. A gente achou que comprar, 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 ia resolver, resolver em alguma medida, mas quando você consegue comprar, é a propaganda do Mastercard. Quando você consegue comprar, você começa a perceber que existem outros problemas além do que você consegue comprar. É verdade que isso só começa quando você consegue comprar. Como se fala na Alemanha, a moral, o problema moral, só começa depois da janta. Enquanto não teve janta, você está com fome. Depois que você jantou, você começa a discutir as coisas. Então, nesse universo de enriquecimento que a gente teve com o crescimento do capitalismo, uma das coisas que o capitalismo produziu foi tristeza, tédio, sentimento de que as coisas só valem quando elas são produtivas, então, se você não é produtivo, você não vale. Então, em relação aos jovens, o que, antes de chegar mesmo no suicídio, o que a gente sabe é que os jovens, hoje, você tem mais jovem deprimido, o que tecnicamente seria uma contradição com a imagem de que eles são super descolados, que é falso isso daí, como eu dizia no começo. Você tem mais jovem deprimido, angustiado, mais jovem tomando tarja preta. Como a gente diz, na universidade, eles chegam com o manual. Psicopedagogo, psiquiatra, psicólogo, psicanálise. Então, tem um psi sempre do lado. Dizendo qual é a síndrome, qual é o diagnóstico. E não há nenhum sinal que isso vai diminuir. Inclusive, uma das coisas que, aparentemente, uma das contradições que a gente está aprendendo a lidar é o fato de que, quando você resolve um problema, você cria dois. Você resolve um problema, você cria dois. Quem estuda para a história, fala uma brincadeira, que é assim, o auge da humanidade foi no alto paleolítico, por volta de 20 mil anos atrás. O clímax. População baixa, qualidade de vida muito alta, então, não tinha muitos encontros, então, os bandos viviam razoavelmente estáveis, não tinha acúmulo. Você saía dos lugares, então, você não corria... O risco era menor. A violência aumentou muito com a agricultura, porque as pessoas ficaram paradas no mesmo lugar e a vida dependia daquele lugar que elas viviam. Elas ficavam à mercê. As pessoas eram fisicamente muito fortes, porque estavam se deslocando o tempo inteiro, enfrentando situações... As crianças de 20 mil anos atrás eram infinitamente mais ágeis do que as de hoje. Essa história de que as crianças estão nascendo mais ágeis é papo furado para vender iPad. Quem acredita nisso é bobo. Ah, não, porque a minha neta, eu tenho uma neta de um ano e dois meses, e, de fato, como ela mora longe, a gente fala por FaceTime, ela olha mesmo no FaceTime. Ela olha mesmo, já aprendeu, ela tem um ano e dois meses. Você fala com ela, ela olha assim, dá risada, porque ela vê ao vivo de vez em quando e vê quase o tempo inteiro no FaceTime. Agora, ela está reagindo ao estímulo da imagem, como todo bebê sempre reagiu. E ela vai, provavelmente, ela brinca com o celular na mão. Agora, isso é por quê? Porque ela ganhou um celular no berço, entre aspas. E porque ela tem que se relacionar com a família dos avós materno e paterno via FaceTime, porque ela mora longe deles. Mas, assim, um bebê cromaium, ou uma criança cromaium de cinco anos, que somos nós há 20 mil anos atrás, na França chamam de cromaium, é só na França que chamam, é assim, mas era grande a população lá, eles, com cinco anos, tinham que correr de predador. Entre um cromaium de cinco anos e um jovem de 25, eu aposto na criança cromaium de cinco. muito mais ágil, muito mais ágil. Muito mais ágil. O jovem de 25 anos hoje está se perguntando qual é a segunda faculdade que eu vou fazer, ou após, ou qual é o sentido da vida. Por que isso? Porque meus pais se separaram. O que aconteceu? Eu achava que eles se amavam. Então, na verdade, o que eu estava tentando dizer é que eu acho que os jovens hoje são muito sofridos. antes de tudo, porque eles são poucos. E a atenção é muito grande em cima deles. Há atenção e a atenção. E só vai piorar. Quem trabalha com educação sabe que jovem está acabando, antes de tudo, porque existe menos demanda em todas as escolas. As escolas quebram. E aí aquelas que são mais baratas e de massa sobrevivem melhor. Quebram, porque não tem jovem. Ou tem jovem que não consegue pagar, quando você está falando de pagar. Então, assim, é sem dúvida. A presença de jovens, e por que isso? Porque a vida é instável, porque as famílias são desfuncionais. E eu acho que tem uma coisa mais importante a dizer, que eu quase esqueci. Nós, de fato, construímos uma civilização que acredita que a felicidade é possível. E se ela não for, e se ela não for, assim, tão evidente, a gente vai deprimir. Entende o que eu estou dizendo? A gente, de fato, nunca houve uma civilização que acreditou, como a nossa, de que a felicidade é uma coisa que você pega com a mão, assim. Como o nosso. Você pega a felicidade com a mão. Você toma decisões e produz felicidade. O nome disso no mundo da psicoterapia é coaching. Você faz coaching, tudo vai dar certo. O cara deu certo fazendo coaching, aí ele vem disso, que todo mundo dá certo fazendo coaching. Nunca é tão fácil assim. Às vezes dá certo. Mas eu acho, eu acho que é muito importante. Um dos grandes motivos da depressão contemporânea é porque nós acreditamos que a felicidade existe, de fato. Quando a espécie sapiens sempre foi uma espécie mais ou menos triste, que sabia que existem constrangimentos na vida, que ela não ultrapassa. E a gente acredita, nunca houve um momento na história em que um sapiens acreditou que ele, indivíduo, podia ser feliz do jeito que a gente acredita. A felicidade individual pode virar um problema para a espécie. Essa busca da felicidade individual que a gente tem hoje. A gente é uma espécie que evoluiu em bando, obedecendo, se preocupando com o bando, dependendo dele para sobreviver, engolindo sapo, como se fala. E a gente agora virou uma espécie de 7 bilhões de indivíduos querendo ser feliz. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A indústria farmacêutica vai ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Vendendo remédio para você lidar com a frustração de que a vida não é feliz muitas vezes. Não sempre, mas muitas vezes. Próximo. Boa tarde, Bondé. Ah, sim. Bondé. Ví, vi. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Carlos André, represento a Secretaria de Cultura. E a minha colocação é a seguinte. Você disse que o dinheiro é a coisa mais séria do mundo. Então, o maior medo não seria, sobretudo, no caso do Brasil, que o Estado, Rio de Janeiro e etc., necessitará se socorrer junto ao sistema bancário, diminuindo o poder, entre aspas, poder, entre aspas, dos governantes. Ou seja, resultando em juros mais altos, emissão de títulos. E delegando verdadeiramente o poder aos banqueiros. Olha, eu acho que isso é uma possibilidade, mas eu acho que o problema começou antes. O problema começou porque o Estado do Rio de Janeiro, em torno, gastou dinheiro demais. E mal. Por isso que está nessa situação. Então, eu acho que dessa situação decorrem duas coisas. Primeiro, os bancos nunca ganharam tanto dinheiro quanto no último, na era PT. Como a gente fala, como o dinheiro, os bancos brasileiros. Lucros gigantescos. Então, os bancos crescem sempre. Com o Estado grande, Estado pequeno, os bancos crescem sempre porque eles trabalham vendendo dinheiro e guardando seu dinheiro. Então, é o produto mais sério do mundo contemporâneo, é dinheiro. Mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que antes de lembrar que o Estado do Rio de Janeiro quebrou, é importante lembrar que o Estado do Rio de Janeiro quebrou porque ele se tornou inadimplente, porque os governantes roubaram e gastaram dinheiro demais. Inclusive, gastaram dinheiro no que não deviam. Porque o Estado devia gastar dinheiro em algumas coisas que ele deve gastar. E gastou dinheiro no que não devia, foi muito roubado. Então, quebrou. Então, a gente deve ter medo, antes de tudo, de um Estado insolvente, inadimplente, gigantesco e com muita gente corrupta dentro dele. Eu acredito, respondendo para vocês, se me perguntou o que eu acho, o Estado deve ser pequeno, deve ter mecanismos violentos de contenção de quem está na vida pública. Quase, alguns países que dão um pouco mais certo em termos de Estado, quem está na vida pública tem a sua vida financeira publicada continuamente na internet. É uma forma violenta de contenção. Mas uma das coisas que a gente tem medo é o fato de que, para combater a corrupção, parece que você tem que invadir a privacidade. Das pessoas públicas. Que são públicas? Ora, o nome diz. Pessoas públicas. Então, que ganham a fé pública, inclusive, vivem disso. Então, eu acho que não é só uma questão dos banqueiros. Eu acho que os banqueiros têm muito poder no Brasil já há muito tempo. Eu acho que uma solução possível para a insolvência do Estado é, primeiro, não só pedir dinheiro emprestado a banco, porque vai ter que pedir, porque se não pedir, quebra. A outra coisa é porque ele vai ter que fazer cortes, ele vai ter que cortar gastos mesmo. Isso vai doer. Isso é uma outra coisa que a gente tem medo. É porque quando você faz opções mais conservadoras e liberais, é mais ou menos como na sua vida. Você ganhava 10 mil reais por mês, perdeu emprego, arrumou emprego, ganha 5. Você vai virar para os seus filhos, para a sua mulher, para o seu marido, e vai dizer, não vamos comer pizza mais todo domingo. É assim que é mesmo, não tem jeito. Vai ter que cortar gastos. Vai ter gente que vai sofrer. Não adianta. Isso é um dos medos. Mas, assim, isso é o que acontece em todos os níveis. É uma coisa importante que a gente precisa ter um pouco mais claro, é que a economia não funciona muito diferente quando você está falando do Estado e quando você está falando da sua casa. Economia é sempre a mesma. Gastou mais do que tem, quebra. E é quando você quebra, só tem um jeito de consertar. Você reduz, diminui, diminui gasto, para você conseguir fazer com que aquilo caiba no seu bolso. E isso, no sentido do Estado, significa mesmo falta de aumento, demissão, conturbação, e também pedir dinheiro emprestado para quem tem. Eu não acho que a gente pode dizer que os banqueiros vão mandar no país, porque eu acho que uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado é com a ideia de que um grupo só mande no país. A gente está descobrindo agora que um grupo de empreiteiros, por exemplo, eram muito poderosos no país. aliado a um grupo que dizia representar justamente os trabalhadores. Ou seja, a vida não é nunca exatamente como a gente pensa que é. Dá tempo de mais uma pergunta. E aí, não sei... Ela levantou aqui. Boa tarde. Meu nome é Milena. Oi, Milena. Eu gostaria de saber sua opinião sobre estar servidor público. Alguns anos atrás, então, a gente ouve algumas gerações dizendo que a escolha de ser professor público, a escolha de ser um profissional de saúde na área pública, a escolha de ser servidor era até um sinônimo de segurança. E hoje, a geração de hoje está dizendo o contrário. O medo de ser servidor público, de estar professor, de estar o profissional da saúde. O que aconteceu? O que era? Qual era o sentido? O que é hoje? E esse sentido, esse medo que acontece? Eu diria o seguinte. Isso é um caso de função do processo de aprofundamento da economia de mercado. A economia de mercado, ela tem uma tendência que ela vai produzindo riqueza e o Estado, quando é muito grande, portanto, muito servidor público, Portugal, por exemplo, tem 700 mil servidores públicos. Portugal tem 20 pessoas morando lá. Tem 700 mil. Sem ideia do que é isso. E o governo quer demitir 100 mil. E agora o governo socialista ganhou, porque Portugal está bem, então estão gastando dinheiro, não vão demitir. O que vai acontecer? Vai quebrar lá na frente. Eu estou dizendo isso para você no seguinte sentido. É um, parece-me um processo, entre aspas, natural, que o servidor público deixe de ser uma carreira segura na medida em que o Estado vai diminuindo e mostrando sua inapetência de manter aquilo que ele promete. Porque o Estado não produz riqueza, na sua maioria. Ele arrecada riqueza. E para ele arrecada riqueza, ele tem que deixar a economia correr. Porque se a economia não correr, por que São Paulo é o Estado mais rico do país? O país quebra e São Paulo é mais rico. Porque São Paulo tem arrecadação, tem produção econômica. Então, quando você olha isso no cenário um pouco maior, o que significa é que, primeiro eu vou falar, depois eu falo da questão do professor um pouco mais especificamente, significa que quem trabalhar para o Estado vai ficar cada vez mais pobre, porque o Estado não vai conseguir pagar salário. Ele vai diminuindo, ele vai tendo que privatizar setores, porque São Paulo não consegue manter. O mercado é infinitamente mais competente para um monte de coisa, e com todos os problemas que o mercado tem, porque não é que o mercado é um santo, o mercado é uma besta fera. Então, na medida em que ele vai crescendo, vai ser... Não é que é mais seguro trabalhar no setor privado, mas o setor privado vai lhe dar mais opção e vai dar mais chances para você, enquanto jovem, de ganhar dinheiro, seu dinheiro. E aí garantir sua vida com seu dinheiro. Enquanto que o setor público vai ficando lento, sucateado, e o Estado vai ficando pobre, não vai conseguindo garantir as aposentadorias que garantiam antes. E, então, é inevitável. Isso daí vai, inclusive, ao encontro do que eu dizia antes, de uma tendência do mundo e se afastando do welfare state. No welfare state, trabalhar no Estado, ser funcionário do Estado, tem duas formas de ser funcionário público, servidor público bom. Um no welfare state, no Estado de bem-estar social, que ele é gigantesco, e quando não tem mercado. No Rio de Janeiro, sempre foi bom fazer concurso público. Em São Paulo, você tem outras opções, além de concurso público. Está vendo? Por quê? Porque em São Paulo tem mercado. Rio de Janeiro não tem mercado há muito tempo. Então, todo mundo, quase todo mundo, entre aspas, todo mundo é funcionário público. Quebrou. É muito significativo que o Estado do Rio de Janeiro esteja quebrado, porque ele é uma corte, no sentido de que ali se vivia da corte, do Estado, já há alguns séculos. Agora, no caso dos professores, eu também acho assim, também há uma tendência de professores que trabalham no setor público ganharem menos do que professores que trabalham no setor privado. Por quê? Porque o setor público vai ter menos dinheiro, cada vez mais, e vai ganhar menos. E aí vai atrair pessoas com menos capacidade competitiva, e que normalmente são pessoas menos preparadas. Pessoas mais competitivas normalmente se preparam melhor. E aí você vai acabar atraindo pessoas que têm menos recursos. Recursos, eu digo, profissionais, pessoais e tal. E isso vai ajudar a somar imagens de que não é um setor que atrai pessoas que têm potencial. E aí os jovens vão olhar para isso e vão dizer, não quero. Os jovens só vão olhar para isso se ele não tiver chance em outro setor. Quanto mais o jovem ficar agressivo, competitivo, mais ele vai querer ir para outro setor. E aí você ajuda a ter o sucateamento do setor público. Diminuir as pessoas que optam para ir para esse setor. E você observa isso, por exemplo, em uma empresa que não é de fato servidor público, mas é mais ou menos, você observar a história do Banco do Brasil, que eu conheço um pouco de perto, por questões pessoais. O Banco do Brasil foi se atrofiando como grande opção de emprego. Por quê? Porque o Banco do Brasil, ele teve que ir se ajustando à competição do mercado dos outros bancos. E para ele fazer isso, ele teve que cortar garantias. E à medida que ele foi cortando garantias, ele deixou de ter as garantias do setor público. E cada vez mais perto do setor privado, onde não há nenhuma garantia. A definição do setor privado é não há nenhuma garantia. Se vire. Isso é o setor privado. Então, acho que é normal, e eu vejo, se as coisas continuarem do jeito que está, a tendência é que cada vez mais o servidor público deixe de ser um espaço de segurança para quem está procurando carreira, quanto mais ele tiver outros recursos para procurar carreira em outro lugar. E o Estado sucateado, diminuído, a tendência também é que ele contrate menos. E ele precise de menos gente. Aí que está. O Estado menor precisa de menos gente para fazer menos coisa. E aí você vai ter que ir para o setor privado. Obrigado, mas eu, infelizmente, tenho que ir embora mesmo. Muito obrigado, foi um prazer. Até logo. Nós agradecemos muito a presença de todos aqui e agradecemos muito a sua presença, Pondé. Muito obrigada por mais uma vez nos proporcionar esses momentos tão bons de reflexão. Muito obrigada. Obrigada a todos. E agradecemos a presença do vereador Vinícius Gratti. Pessoal, bom fim de ano a todos. Até mais. Onde é tão querendo, acho que é autógrafo. TV Câmara Campinas E aí E aí E aí Obrigado.